O Luffy tem uma sorte tão grande que ele consegue fazer inveja em qualquer pessoa existente no mundo. Se o Sanji visse essas cenas sem dúvidas ele teria um ataque do coração causado pela inveja que ele sentiria pelo Luffy. O Luffy tem uma espécie de O Luffy tem uma espécie de